Oi meus amores, eu hoje estou no terceiro dia, estou aqui na estação de trem da Gá de Marseille, na estação de trem de Marseille, quero mostrar para vocês, eu acho ela linda, ó, está nublado hoje, ó como ela é linda essa estação, linda! E, é, estou esperando o meu próximo trem para Canis, e ali tem a vista da igreja, nos altos em Marseille, eu quero falar misturado francês com português Marseille, francês é Marseille, e aqui tem um memorial que eles fizeram para as vítimas dos atentados terroristas, bem aqui, ó, então gente, vamos lá para mais uma aventura em Canis, a gente já lhe usou o trem, foi Canis e Canis, o trem está mais ou menos, não está tão cheio, Oi pessoal, acabei de chegar aqui em Canis, continua nublado o tempo, né? Infelizmente, e agora eu vou procurar o meu hotel, eu já vi que a estação já é bem diferente, né? Já é mais cidade, já não é, é mais moderno, quis dizer, é isso, vou procurar agora o meu hotel, cheguei... Então, eu cheguei aqui no hotel em Canis, eu cheguei ainda agora, né, na... Fui dar uma volta, ir pelo centro, almocei, e agora vim ao hotel, tomei meu banho, me arrumei, troquei de roupa, obviamente, e agora eu vou conhecer Canis, como é para ser, e levar vocês comigo, tá bom? Vem comigo! Essa é uma praça, né, que tem umas vendas aqui, umas barraquinhas, e esse é o coreto dessa praça, e aqui fica a rua dos restaurantes, né, todos esses aqui, tudo isso aqui é restaurante, com venda de frutos do mar, inclusive o que mais eu vi aqui que se come, é realmente fruto do mar, e ali também, essa outra ruazinha, é também a... muitos restaurantes, tem muitos restaurantes aqui, eu vou para cá, para a Orla, para ver mais como é que é, vamos lá! Aqui para fazer umas fotos, essas duas meninas ali fizeram minhas fotos, aqui é um coreto também, uma estátua, uma espécie de estátua, e aqui é o hotel da vila, isso aqui eu não sei o que é, deve ser alguma homenagem à França, né, porque está na Correira Bandeira, esse é o hotel de vila, da vila, né, da cidade, deve ser o olho da cara para passar uma noite aí. Essa rua aqui é só bazinhos, e deste lado aqui os iates, porque eu estou bem na Riviera de Canes, bem na Riviera de Canes, essa parte aqui é a orla, que tem bastante bazinhas, para as pessoas virem tomar um copo, um vinho, uma cerveja, uma água, um suco, e aqui desse lado aqui são os iates, da cidade de Canes. Eu vim aqui para mostrar essa praia bem pequenininha aqui em Canes, mas minúscula, e as pessoas estão aqui, tem algumas pessoas tomando banho, crianças, brincando, aqui, e aqui, gente, quero mostrar para vocês o banheiro daqui de Canes, é chique, né? Olha o banheiro de Canes, é isso aí, ó, isso aqui é um banheiro de Canes. Aqui tem um restaurante tão bacana, olha, bem da frente do mar. Está bem ventilado aqui, está gostoso. Olha só que legal. Agora eu estou do outro lado, que tem outra praia maravilhosa aqui nessa orla de Canes. O sol está querendo abrir, né? Só que não vai abrir, mas está quente, gente, está um sol assim, quentinho, sabe? Está muito legal. Está bem ventilado, gostoso. Eu subi, eu estava ali na beira do lago, passeando, e eu subi por aqui, por essas ruazinhas, até chegar aqui, que tem uma igreja, e do lado dessa igreja tem o nome da cidade de Canes. Olha que legal. E eu vim aqui só para filmar para vocês. Muito legal. Eu fiz fotos ali, gente, a parada obrigatória aqui em Canes, na primavera, nessa época do ano, de verão, primavera, fazer foto ali. É muito comum essas florezinhas, lindas, nas janelas, por toda parte, aqui no sul da França. Cheguei do outro lado do letreiro. Eu quero mostrar daqui, que dá de ver a vista melhor. Coisa linda. Está muito vento, acho que vai ficar barulho de vento, mas é muito linda. Olha isso. Olha isso. Está muito gratificante, gente, de ter vindo até aqui para gravar, porque é muito lindo. A vista de cima desse lugar para Canes, a orna e tudo mais, enfim, muito lindo, vale muito a pena. Eu subi ali a escadinha, né? Só para pegar esse prédio. Aí, eu vou descer bem aqui. De lá, eu vou procurar o lugar onde os artistas famosos fizeram fotos com as pessoas, com o festival de Canes, com as pessoas estatais. Continuar passeando, gente. Olha, aqui tem um hotel famoso. E agora eu vou lá para a Caçada da Fama, que me disseram que é para cá. Ali tem um cassino de Canes também, famosíssimo. Canes é a Hollywood, né? É a francesa, onde os artistas, grandes artistas, vêm participar do festival de Canes. Por isso é conhecida essa cidadezinha. Olha, um tubazinho aqui. Enfim. Olha, estou filmando mais de próximo, mais de pertinho, o cassino de Canes. E agora eu vou ver ali onde é a Calçada da Fama. Onde tem o tapete vermelho do que os artistas vêm do festival de Canes. Aqui são as lojas chiques e caras, né? Das grifes caras de Canes. A Chanel, o Dior, a Outicabana. Estão aqui nesses prédios. Aqui que tem o tapete vermelho de Canes. Olha isso, gente. E o que tem de gente fazendo foto, dando uma de artista aqui. Show de bola. Eu já vou dar uma de artista também, subir ali no tapete vermelho. Show de bola. Uau. Vou lá fazer a praia gostosa. Que vista maravilhosa. Está muito legal aqui. Tranquilo, sabe? Você anda à vontade. Tranquilo demais. Olha esse café da Giorgia Amanha. Eu não sabia que Giorgia Amanha tinha também restaurante. E ali a loja da Celine também, boteca vermelha. Que isso é só pra rico. Só os ricos vêm pra cá comer e comprar. E se fartar de frente dessa mar maravilhosa aqui de Canes. Maravilhoso. Meus amores. Eu fui comer. Dei uma pautinha na orla. E agora eu estou me despedindo de vocês aqui em Canes. Eu simplesmente amei conhecer essa cidade. Ela é linda demais. Ela é muito fashion. E ao mesmo tempo simples. Com tantas flores e palmeiras, né? É isso. Se você gostou desse vídeo, você vai dar um like pra mim. Beijo, meus amores. Tchau. 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 Obrigado.